E aí turminha, meu nome é Renato Pasquinelli e bem-vindo ao Aprendendo Informática. Bom, hoje a gente vai falar sobre como melhorar a performance do seu Windows 10. Então você tem um computador e você acha que o seu sistema operacional está lento. Quem pediu esse vídeo foi o José dos Santos. Então José dos Santos, um abração, está aí o vídeo que você pediu. E um grande beijo para a Ana Júlia do canal Juju Games, que acompanha a gente aí, que é nosso assinante. Valeu Juju, sucesso aí no canal, tá bom? Bom, gente, vamos entender o seguinte, otimização do sistema operacional Windows 10. Para vocês entenderem a comparação que eu quero fazer, o sistema operacional é como se ele fosse um carro de Fórmula 1. Então ele tem muita coisa que pode ser feito. Isso pode ser feito via software, existem alguns softwares, alguns aplicativos que você baixa, instala na sua máquina e ele otimiza e ele faz esse processo de otimização. Existem algumas otimizações mais avançadas e existem algumas mais simples, que é o que eu vou passar aqui para vocês, que já ajuda muito, tá bom? Eu vou deixar aqui na descrição esse espaço a passo aqui. São cinco coisas que você pode mexer, tá? Que eu acho que vai melhorar muito. Lembrando algumas coisas, tá? Quando você mexe nessas configurações, você melhora a velocidade do seu Windows, com certeza, mas você perde algumas coisas, tá? Por exemplo, ali nas fotos, se você tem as imagenzinhas, você não vai mais ter isso, se você fizer, por exemplo, essa configuração de ajustes visuais. Então, toma cuidado, porque você vai melhorar, sim, a velocidade do seu computador, mas você vai perder alguns benefícios que existem, mas que consomem... Enfim, que consomem processamento, consomem memória, enfim, o uso do seu computador, tá bom? Então vamos lá. Bom, primeiro, ajustes visuais para melhor desempenho. Eu vou mostrar, eu vou deixar isso aqui na descrição, tá? Mas vocês vão estar lá. Então você vai digitar, digitar, ajustar, aparência e desempenho do Windows. Vou dar um CTRL-C aqui. Ó, já abriu aqui, ajustado e aparência e desempenho do Windows, tá? Cliquei aqui. Vou deixar desse lado aqui para vocês irem acompanhar. Ó. Então você vai aqui na aba, efeitos visuais, tá? E aí ele fala aqui, para o melhor... E clique aqui, ajustar para obter o melhor desempenho. Ó, o que ele vai fazer? Ele vai tirar tudo, tá? Então, por exemplo, mostrar miniaturas em vez de ícones. Então quando você estiver lá na sua fotinho, não vai ter a miniatura, tá? Vai ter só um ícone. Então assim, melhora? Melhora. Mas você perde alguma coisa, tá bom? Então se essa for a sua intenção, se você usar a máquina para trabalhar, para ver planilha, tal, não tem essa necessidade de ficar lá o íconezinho da foto, do vídeo, tal, se essa for a sua pegada, manda um aplicar aqui, ok, e ele vai resolver o seu problema, tá bom? Então, retirar alguns programas da inicialização. Isso é muito legal, tá? Principalmente iCloud Drive, essas coisas que ficam conectadas aí com os drives em iCloud, isso consome muita máquina. Então isso é uma coisa que eu tiraria, tá? Vocês podem ver aqui, ó, eu tenho aqui, mas o meu fica desativado, tá? Eu tenho na inicialização, mas o meu fica desativado. Então, você vai clicar no CTRL TIDEL, tá? E vai abrir o gerenciador de tarefas. Abre o gerenciador de tarefas aqui, tá bom? Se o teu vier assim, você vai clicar aqui em mais detalhes. Deixa eu fechar um pouquinho aqui a tela. Pra ficar aqui dentro, bonitinho. Isso. Se vier assim o seu, você vai clicar em mais detalhes, tá bom? Vai pausando o vídeo e vai fazendo aí junto também, se vocês já quiserem sentir como é que é, tá? Você vai lá na aba inicializar. Ó, então aqui, são todos os programas que inicializam automaticamente com o seu computador, tá? Ah, eu não quero, por exemplo, que, sei lá, colocar esse safe, né? O meu já tá desabilitado aqui, é. O meu já tá meio ajustado pro que eu quero, tá, gente? Mas vamos por quem não quiser ser o iCloud Drive iniciando aqui. Você clica nele e vem aqui em desabilitar. Ó, já desabilitou. Só isso. Simples, tá? Então, deixa em carregar o mínimo de programas possíveis. Se você não sabe pra que serve, não mexe, tá? Ah, eu tenho dúvidas se isso vai ou não atrapalhar, não mexe. Agora, o que você vê que é programa que você não usa, normalmente, coisas de impressora, iCloud Drive, iTunes Helper, isso aqui pode desativar, sem medo de ser feliz, tá bom? Vou deixar o meu iCloud habilitado aqui, tá? Mas é isso aí, você vem, desabilita e habilita aqui, legal? Bom, uma outra coisa que você pode fazer é remover animações, tá? Então, vamos lá. Você vai clicar aqui no gerenciador de central de ações, todas as configurações, legal. Depois você vai vir aqui em facilidade de acesso e tem aqui, ó, mostrar a animação do Windows. O meu tá ativado, tá? Você pode desativar isso, mostrar animações do Windows, tá bom? Se você desativar isso aqui, aqui ele tá falando na coluna esquerda, clique em outras opções. A minha opção já tá direto aqui, tá? Então, eu acho que esse passo aqui você pula, aqui tá na parte direita da tela, localiza a opção reproduzir animações do Windows, mostrar animações do Windows. Tá, só tá um nome diferente aqui, não sei qual a versão que você tem. Eu vou deixar isso aqui, gente, mas pode ser que não tenha essa necessidade desse passinho, tá? Ou seja, direto já aqui, mostrar animações do Windows. Você vem aqui e desabilita, tá bom? Desabilitou, ó, você viu que alguma coisa já piscou na minha tela aqui, tá bom? Ele vai também melhorar a velocidade, tá bom? Bom, vamos lá. Desative transparências, tá? Na tela principal de configurações do Windows, então você tá aqui no seu desktop, você vai clicar com o botão direito e vai vir aqui em personalizar, tá? Seleciona o menu cores, então você tá aqui no menu cores, tá bom? E aí ele fala o seguinte pra mim, na coluna da esquerda, na coluna da esquerda, a direita acha a opção deixar o menu iniciar, a barra de tarefas e a central de ações transparente. Você vai vir aqui e vai desativar. Aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Efeitos de transparência, tá? Essa versão do Windows já tá mais ativa, então efeitos de transparência. Então você vai vir aqui e desativa, tá bom? Vou até colocar aqui, ó. Entre parênteses, efeitos de trans... Nossa! Acordei. Belezado hoje. Efeitos de transparência, tá? Então você vai vir aqui e vai desativar o efeito de transparência, isso vai melhorar também a velocidade do seu computador. Legal? E o último, tira efeitos de som. Com o botão direito do mouse, clique sobre o ícone de áudio falantes na barra de tarefas e vai som. Ó, ícone aqui, botão direito, sons. Legal? Vou puxar aqui pra vocês continuarem acompanhando. Configuração, esquema de som estará padrão Windows. Esquema de som, padrão Windows. Toque na setinha ao lado e selecione nenhum som, tá? Pum. Gente, lembrando, aquilo que eu já falei. Nenhum som ele não vai fazer... Tcharam! Não vai fazer... Tum! Não vai... Então assim. Você ganha velocidade? Ganha. Mas você perde alguns benefícios, tá? Então tomem cuidado, pensem com carinho se vocês vão ou não fazer isso, tá? Se vocês não gostaram, façam o processo inverso. Tirou, não gostou? Volta lá e põe. Ah, fui lá e joguei aqui. Nenhum padrão. Apliquei, ok. Puta, não tá bom. Faz o mesmo caminho, volta lá. Padrão do Windows, aplicar, ok. Legal? Então é isso, gente. Essas são cinco dicas aí que podem te ajudar a melhorar o desempenho do seu Windows 10, tá bom? Analisem com calma se é benefício ou não pra você. Se for, faça. Se não for, não faça, não mexe, tá bom? José, espero que tenha ajudado. Ana Júlia do canal Juju Games. Um grande beijo pra você. E como é que tá o seu 2080? O meu 2080 tá bem. Esse final de semana a minha baixinha tá com a mãe. Eu tô morrendo de saudades dela. Tô aqui já, coraçãozinho apertado, tá frio. Queria ela abraçadinha aqui comigo, brincando comigo. Mas é isso aí, faz parte. Então, eu vou em frente. Eu sei que ela tá bem, tá sendo bem cuidada. E ela tá feliz lá também. E é importante ela ter essa convivência com a mãe e comigo. Então é isso, gente. Se ela tá bem, eu tô feliz também. E como é que tá o seu 2080? Se não tá bem, força, fé, foco, perseverança. Vamos em frente que atrás da gente. E acredita nos seus sonhos, acredita nos seus objetivos, tá? As coisas vão melhorar. E espero que vocês estejam gostados. Tô com o microfone novo aqui. Vou até pegar aqui pra vocês verem. Comprei um microfonezinho aqui, novinho. Pra melhorar a qualidade de som pra vocês aqui. Ainda tô adaptando ele aqui pro melhor localização. Mas acho que o som já vai melhorar pra vocês. Isso tudo é pro canal ficar mais legal, conteúdo mais bacana. Legal? Não se esquece. Se inscreve no canal. Deixa seu like. Já clica no botão de like ali, ó. E se inscreve no canal. Conteúdo foi legal com você? Compartilha esse conteúdo, tá? Pra que outras pessoas também tenham acesso a um conteúdo bacana. E se você quiser ser notificado, clica no sininho. Mês de julho agora foi um mês mais... Foi um mês de férias. Então eu fico mais com a baixinha. Curti bastante as férias com ela. Então eu dei uma diminuída aqui na produção de conteúdo. Mas agora já estamos voltando com força total. Legal? Se tiver alguma ideia de conteúdo, se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários que eu vou ler. Eu vi que já tem alguns comentários. Também vou ler e vou responder todo mundo. Tá bom? Um grande beijo. Obrigado por assistir mais esse vídeo do canal Aprendendo Informática. E até o próximo vídeo. Fui em 3, 2, 1.